Um sambinho é bom quando ele é fácil de cantar E quando vem a inspiração é natural uma canção Tem que se mostrar como de fato ele nasceu E sem querer insinuar que há outra história por contar Qual o pescador que vive sem falar do mar Qual foi o amor que não viveu, cresceu, morreu e se perdeu E toda história viverá quem com ternura só cantar E toda gente há de ver e facilmente compreender Que o que se quer é mesmo paz e nada mais Pa, pa, da, pa, da, patrui da, pa, pa, da, pa, da Pa, pa, da, pa, da, pa, da Pa, pa, da, pa, pa, da, pa, da Pa, pa, da, pa, da, pa, da, pa, da E nada mais Amém. Mal pescador que vive sem falar do mar Qual foi o amor que não viveu Cresceu, morreu e se perdeu E toda história viverá Em modernura só cantar Que toda gente há de ver E facilmente compreender Que o que se quer é mesmo paz E nada a ver